Vou utilizar uma caixa de sapato grande, poderia ser também um papelão sem dobras, e com a tampa eu faço um molde. Vou cortar, e no passo seguinte, com retalho de calça jeans, vou fazer o revestimento do papelão. Tô utilizando a cola spray e a cola quente. Na parte de baixo, também faço o mesmo processo. Aí, na parte interna, tô utilizando um outro tecido colado na cartolina, e agora é só fazer a união aí das partes, né? Coloquei esse papelão aí do lado pra reforçar, com o bolso faço um detalhe dos dois lados, que também vai servir pra colocar algum objeto. E os pés foram feitos com puxadores de gaveta. Olha que ideia fácil pra você decorar, presentear ou vender! Já fiz a limpeza com água e sabão, agora vou remover aí a parte superior, aplicar a cola branca, espalhar bem, e com o retalho de calça jeans, vou fazer o revestimento na parte superior e inferior também. Feito isso, eu vou grudar as duas partes, utilizando a cola quente. Coloco os ganchinhos para chaveiro, com um pedacinho de corda de sisal, faço o suporte para pendurar, e com uma tampinha de tinta spray, faço o vasinho para flores artificiais. Trago aí no final do vídeo uma outra ideia pra você se inspirar. Você pode fazer diversos tipos de artesanato com esses materiais reciclados. Que tal deixar sua roupa com uma cara nova, utilizando os stencils da Opa Criando Arte? De forma rápida e fácil, com um pouquinho de tinta de tecido, essa calça aí vai ficar totalmente renovada. Você pode fazer também em short, bermuda, jaqueta e muito mais. Já vai deixando o seu like, compartilhando essa dica com as amigas. Eu vou deixar os contatos da Opa aqui na descrição do vídeo. E olha que lindo que ficou! Eu vou deixar também a referência desse stencil, pra você poder adquirir um exatamente igual. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Opa Criando Arte. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Opa Criando Arte